Abertura 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 Tá chegando o campeão Tá do jeito que eu gosto E umas cordas eu vou botar No rastro de uma aspa torta Quando o meu pinga esbichar Pois quando cruzar os trinta serrada Quero deixar um bovino já armado E uma vermelha levantar Tá do jeito que eu gosto Já tô na boca do brete Vou esperando a vez Pra mandar rei de as confletes Na arra do chamou meu nome Quando em pé eu fui à frente E a gaúcha da gritou Mas que tiro foi esse? Esse tiro foi meu laço erguendo Que era do chão Tá na giro da água Não foi custou no depravão Esse tiro foi meu laço Erguendo a terra do chão E a gaúcha da gritou Tá chegando o campeão Que era do chão Que era do chão E a garota do chão E a garota do chão E aí . 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 Esse tiro é o primeiro passo a uma luta pra falar Que a garruça vai vindo A menina o campeão Esse tiro é o primeiro passo a uma luta pra fazer o bravo Traz o bravo pra dar o risco pra fazer o bravo Esse tiro é o primeiro passo a uma luta pra falar Que a garruça vai vindo Meio trabalho de acelha no coração ativo Associações são cuidadas Vamos na crise Vamos na crise Vamos na crise Vamos na crise A crise não é aqui Mas que tiro? Conhece a cidade? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. A CID dele estávamos em um deles, E o meu amor é o meu amor, é o meu amor, é o meu amor. Nós nos amigos, que amam! Tanto saudade de uma lenteira Tanto saudade da preta cozinha Tanto saudade da velha santa Quebra a mentira Mas essa hora é assim Amorizado no meu É meu primo e me passaram Eu só não te movi Amorizado no meu Tanto saudade de uma lenteira Tanto saudade da preta cozinha Quebra a saudação Quebra a mentira Quebra a mentira Tanto saudade de uma lenteira Tanto saudade da preta cozinha Tanto saudade da preta cozinha Quebra a saudação Quebra a mentira Mas essa hora é assim Amorizado no meu E agora eu apresento Pra você dançar Com a canção Ative o corpo Amorizado no meu Paraná sim Amorizado no meu Amorizado no meu E agora eu apresento Amorizado no meu 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 Amém. 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 Pessoal que... 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 Pessoal... Pessoal que... Pessoal que... Pessoal que... Pessoal que... Pessoal... Pessoal que... Pessoal que... Pessoal... Pessoal que... Pessoal que... Pessoal que...